O Exército Brasileiro acredita que esse niob de São Gabriel da Cachoeira vale a 3 trilhões de dólares. Só isso. Se você considerar que essa traição tem mais de 50 anos, nós temos aí vários pibes americanos de traição. O Brasil poderia ser uma das potências mundiais, não é? E sua classe política trai. Sempre traiu. Os próprios governos militares não equacionaram adequadamente o problema, ou por ignorância, ou por punivência. Mas, já antes disso, o Brasil já era roubado por potências internacionais que têm todo o interesse de nos deixar na miséria. Primeiro de tudo, mais de 90% da produção global vem do Brasil. Segundo, só há três produtores primários de niobium, ou ferroniobium, globalmente. Existe uma companhia chamada CBMM, que é a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, que é uma joint venture do Moreira Salles do Banco, com a Mole Corporation, que é uma subsidiária da Occidental Petróleo, que no final é o grupo Rockefeller. E eles são sócios dessa minerador em Araxá, em Araxá, Minas Gerais. Essa mineradora CBMM, ela fornece 95% do niobium mundial. E o governo de Minas Gerais tem 10% da empresa. Ocorre que essa CBMM tem filiais em quatro continentes. Como é que ela faz? Ela exporta o niobium para ela mesma, para as suas filiais, inclusive na China continental, por 48 dólares o quilo. E revende algumas ligas por até 2 mil dólares o quilo. Então, segundo o engenheiro de mineração espanhol, ele fez o estudo, calculou que o Brasil perde por ano, a economia brasileira perde por ano, só em niobium, em razão desse subfaturamento de exportação, 100 bilhões de dólares por ano. Se você considerar os outros minérios, nós chegamos naquelas cifras de 1 bilhão de dólares por dia. Só que o Brasil, o povo brasileiro, a nação, não se beneficia disso. Porque isso é subtraído da economia do Brasil. Sequer paga imposto. Só essa conspiração do niobium, seria suficiente para o brasileiro não pagar mais imposto de renda. Porque ela é superior à arrecadação do imposto de renda da pessoa física. Então, os senhores estão vendo que a conspiração mineral é muito mais grave que a corrupção dos canalhas da política. Só que esses canalhas, eles conseguem ascender ao poder concordando com esta conspiração mineral. Todo presidente brasileiro eleito vai passar como convidado, uma semana, antes de se tomar posse, uma semana em Araxá, nas dependências da CDMM. Eu já fiz uma denúncia sobre isso, num programa chamado Conexão Brasil, que é de TV aberta, e a CDMM não respondeu. Ela disse que era tão absurda a alegação que ela não iria responder. O fato é que o senhor Lula ficou lá, quando eleito, em 2002, com uma semana em Araxá. O Fernando Henrique, que é o santinho, né, tido como estadista, ele teve a coragem de fazer piada com Araxá. Quando o Clinton, o presidente da República dos Estados Unidos, esteve no Brasil, ele quis fazer blague com o Clinton. Ele apresentou o prefeito de Araxá e falou, este aqui é o prefeito da cidade mais importante do Brasil. Aí o Clinton falou, não diga, que cidade é essa? Ele falou, Araxá, o Clinton falou, conheço muito Araxá. Ou seja, um presidente hipócrita, fazendo blague da traição que ele cometia contra o Brasil. Agora, as forças armadas sabem disso. E também por isso, precisam intervir no processo político institucional brasileiro. E apenas a força da nação é que pode impedir essa situação. Nós, da UND, requeremos, por telegrama ao ministro da Defesa do governo Lula, há 11 anos, que era o José de Alencar, por telegrama, com cópia e confirmação de entrega, nós temos a cópia desse telegrama, e ele intervisse em Araxá para sobrestar essa traição. A resposta dele foi que não conhecia. Ele respondeu seis meses depois e alegou que o Exército não confirmou as denúncias. Só que ele renunciou imediatamente ao Ministério da Defesa. Ele não quis segurar o problema. Agora, os governadores de Minas Gerais também traem. Por quê? Porque bastaria uma auditoria do governo de Minas Gerais, que detém 10% da CBMM, para levantar essa traição. Seria muito simples. Continuando a questão, a Associação dos Auditores Fiscais requereu ao Ministério Público de São Paulo, Federal, a Procuradoria da República, a instauração de inquérito, e me arrolou com muita testemunha. A Procuradoria da República de São Paulo remeteu o requerimento para a Procuradoria da República de Minas Gerais. Os procuradores da República de Minas Gerais arquivaram o inquérito que alegaram que não tinham encontrado. Como se eu não tivesse CPF, como se eu não tivesse endereço. Então, é uma traição. O Ministério Público está envolvido nisso. Os governantes de Minas Gerais estão envolvidos nisso. E a Presidência da República está envolvida nisso. Há muitos anos. Eu tenho denunciado isso para as Forças Armadas também. E não tenho visto nenhuma ação. Eu não tenho visto nada que pudesse obstar. Esse telegrama tem 11 anos. Até agora, há 11 anos, 100 bilhões de dólares por ano, já é 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. A partir do momento que eu remeti e assinei esse telegrama com copy e confirmação de entrega, já o Brasil perdeu em 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Eu estive no início do governo Lula, em 2002, fui eu e um coronel, dois coronéis do Exército. Nós fomos conversar no gabinete do superintendente da Polícia Federal da época. Explicamos tudo para ele e ele falou assim, fala quem é que eu vou prender. Eu falei, é o seu chefe, é o Lula. Ele falou, então não posso fazer nada. As testemunhas que estavam comigo, dois coronéis do Exército, um deles ativa, são testemunhas disso. Nós estivemos lá no gabinete do superintendente da Polícia Federal em São Paulo. E ele falou, ah, contra ele eu não posso fazer nada. Eu falei, então tá bom, boa tarde. Quer dizer, sabe, a coisa é tão absurda que ela passa por teoria da conspiração. Mas eu passei para vocês o documento, o telegrama, tá aí. Com justas homenagens na defesa da soberania nacional, dever de todos, cumpre comunicar a Vossa Excelência que a partir de Araxá, Minas Gerais, vem ocorrendo subfaturamento de exportações de nióbio, causando prejuízos anuais de mais de 40 bilhões de dólares ao Brasil. Essa ação deletéria é do conhecimento dos comandantes das Forças Armadas que reportam-se ao seu ministério e podem confirmar os fatos. A traição de Araxá, que mantém a nação artificialmente na miséria, é ato típico do artigo 142 do Código Penal Militar, motivo pelo qual requer digne-se Vossa Excelência de, no exercício do poder de polícia judiciária militar, determinar imediatamente a mobilização de tropas para Araxá, com ordem para barrar o contrabando de nióbio, instaurar o inquérito policial militar e prender quem estiver em flagrante delito. Deferindo o hora requerido, Vossa Excelência estará cumprindo o seu dever e mudando a história do Brasil. Respeitosamente, Antônio José Ribas Paiva, OAB São Paulo, 35799.